Toda quinta e sábado o melhor do sertanejo de Bauru e toda a região tem nome certo, Vila Rondon. E no próximo dia 9 de julho, você já tem um encontro marcado, você não pode perder um super show com o Bruno Araújo. O cowboy está voltando e é ele quem vai te fazer o convite, né Bruno? Alô galera de Bauru, aqui que está falando com o Bruno Araújo e no dia 9 de julho temos o nosso encontro marcado na Vila Rondon. Então se prepare que o cowboy está chegando para fazer o fevo e a pegada vai ser bruta. Te espero. Vamos com tudo meu povo. Um abraço. E você já sabe que o Vila Rondon vem inovando o conceito da noite e traz uma casa de show e entretenimento diferenciada. Cada noite uma festa, uma surpresa diferente, três ambientes agradáveis, bar, som, iluminação, cerveja geladinha, um ambiente sensacional com comida de boteco. E mais, você pode fazer o seu evento no Vila Rondon, exatamente um evento corporativo, uma festa de aniversário, enfim, faça a sua festa no Vila Rondon. Vila Rondon, você já sabe, fica às margens da Rondon, entrando pelo Jardim Contorno, telefone é o 3010-5728. Eu volto a convidar você, porque você não pode perder. Você tem um encontro marcado no dia 9 de julho, feriado com o cowboy. E você pode comprar o seu convite antecipado na M. Martan, Jô Calçados ou também no Flipper Lunch. E agora você vai curtir um pouco do que vai rolar no dia 9 de julho com o Bruno Araújo. E esse é o novo clipe Eu, Ela e Amiga Dela. Só eu e ela agora, eu e ela amiga dela, eu e ela amiga dela, não quer mais fazer amor. Só eu e ela agora, eu e ela amiga dela, eu e ela amiga dela, agora eu e ela amiga dela, agora eu e ela amiga dela.